O rei Salomão descreveu em seu livro conhecido como a chave menor de Salomão como invocar, aprisionar e usufruir dos poderes. O rei Salomão descreveu em seu livro. 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 Você é minha. O rei Salomão descreveu em seu livro. 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 O rei Salomão descreveu em seu livro... Eu apareci no mesmo lugar. Vamos lá. 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 Eita, será que é a afiação que está ruim? Eita, será que é a afiação que está ruim? Eita, será que é a afiação que está perdendo? Será que eu bati? Deixe-me ver a minha espécie. Este relógio deve ter vindo de bem longe. Não é que eu me machuquei mesmo. Você será meu. Não é que eu me machuquei mesmo. Não é que eu tentei. Não é que eu me machuquei mesmo. Então, eu vou te pervar. Vamos lá. A minha vó tinha um desses aí, em 1930. Olha só, vou guardar isso aqui. Vai que eu acho uma fila por aí, eu posso ouvir. Sempre que estão desses. Vamos lá. 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 Música 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 Música